E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos fazer um vídeo meio dobrado do que vocês estão acostumados aqui no Pokémon do Seja Online. Antes eu fazia um mega unboxing aqui, tipo um monte de coisa digital, principalmente antes de chegar os produtos e tal. E depois eu fazia as trocas até eu ter todos os códigos. Só que dessa vez eu consegui comprar muito pouco código dessa coleção nova. Meu amigo, tá cada vez mais difícil. Olha, no site da Playground tem os códigos pra te vender. Você pode usar o cupom de desconto como pra qualquer compra sua, pra ganhar 5% de desconto nas suas cartas avulsas, produtos selados, seu cardinho favorito, acessórios e tudo mais. Mas cara, código é uma selva. A gente compra código demais, todo mundo precisa de código demais. E provavelmente nesse momento os códigos da coleção nova já vão estar esgotados no site da Playground. Mas, cara, é muito complicado. Dessa vez esgotou até pra mim, confesso pra vocês. Foi muito difícil eu conseguir comprar os meus próprios códigos. Olha, nesse momento eu tenho pouco mais do que 250 códigos na minha conta. Mas eu consegui fazer já muitas trocas. Como eu peguei muito menos códigos dessa vez, eu tava com menos de mil códigos. E, pô, tio, com mil códigos eu faço a festa nesse Pokémon do Seja Online. É que eu, particularmente, eu tive que pegar várias promos. Eu fui atrás de Diotum GX, Flareum GX, Vaporum GX, o Pikachu promo pra montar o deck de raio de GX. Me aguarde, meu amigo. Agora na minha conta eu tô tonado com essas últimas promos aí, mais lançamentos. E eu precisei, cara, de tudo isso. Só que agora, lembram daquela regrinha antiga que eu fazia de trocar por 2,5, 3,5, sabe, o código brasileiro? Dessa vez eu tô trocando simplesmente vezes 2. Só que com paciência, eu não consigo demonstrar isso pra vocês em um vídeo, mas a minha regra foi basicamente vezes 2. Então, esta carta aqui, ela custava 2 códigos da Tag Team. Então eu simplesmente chegava lá do Team Up, né, o nome da coleção. Tag Team é a nomenclatura do Pokémon. Então, bom, custa 2 códigos? Então eu vou dar 4 do brasileiro. Basicamente isso, exclusivamente isso. Se o Dragonite tá custando 1 ali, 2, então beleza, eu vou dar 3 brasileiro e vou arriscar. Então, tipo aqui, os mais difíceis foram o Celebivinossaur, tá? Entre 10 códigos ali, o Fuarte achava por 4, achava por 12, 11. Então, cara, 6, né, era ali de 4 a 6 códigos. Então, cara, tipo assim, 10 na verdade, né? Poxa, você faz as contas direito aí. Eram os 10 códigos ali do Team Up. Então, eu peguei 20 códigos brasileiros, basicamente isso. O código do Pikachu Zecron, que foi a carta mais cara que eu peguei aqui. Cara, tava ali por 20 códigos ali em torno do inglês. Eu não tava conseguindo trocar muito bem, então dei de brinde ali 4 boosters da Soylua 3. Joguei ali os 40 BR e acabei conseguindo trocar. Como vocês tão vendo aqui, eu peguei os meus 4. Então, eu já fiz um corre bem grande aqui, ó. Já peguei o Celebivinossaur, peguei Pikachu Zecron, peguei o Flareon, Ganger Mimikill eu peguei 2 só, porque eu acho que eu não vou precisar mais do que isso. O Snorlax eu peguei os 4 pra fazer o teste depois. Não falo GX, acabei pegando tudo, tudo, por uma quantidade ok ali. Simplesmente eu olhava na troca pública, escolhi uma carta. Quanto ela tá valendo? Fazia uma média, aquele valor eu dava vezes 2 de código brasileiro, colocava na troca pública, é criar uma troca por 24 horas, vamos assim dizer, entendeu? Porque eu ganhava mais tempo, pra isso você precisa ter umas moedinhas ali. Mas acaba que dá certo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, Zera Hora. Eu vou pegar aqui o Zera Hora dessa coleção, eu não tenho nenhum. Eu não sei quanto custa esse Zera Hora, mas ele não é uma carta muito boa. Então, eu fiz uma pesquisa ali, ele tá valendo um código e tal, mas eu acho que ele nem um código ele vale direito. Então eu vim aqui, dou um booster em português, eu coloco 24 horas, pós troca, pronto, foi, você criou uma oferta. Se alguém quiser, alguém vai lá e vai pegar. Vai me ajudar a pegar essas cartas holográficas. No geral, eu já peguei as ultra raras da coleção, mas... Vamos pro nosso unboxing, não é mesmo? Eu tenho que abrir muita, muita coisa aqui. Então, cara, na minha opinião, eu abro até esses 200 boosters. Vamos fazer uma pegada aqui mais hardcore hoje? Porque eu não tenho comum nenhuma, eu só tenho as ultra raras, então eu preciso tirar também muitas raras normais. Eu peguei o Gyrods, eu peguei Giraxi e peguei Zapdos, porque essas são meio embaçadas. Mas tudo que vier aqui em compensação é repetido. Por exemplo, eu não tinha nada do acolchoamento, eu não tenho apito, eu não tenho nada. Mas vamos torcer pra vir umas ultra raras broken também, não peguei nenhuma carta dourada. As cartas que eu mais quero douradas dessa coleção é o Comunicação Pokémon. E olha só, a Laprinhas eu não tenho, essa Lapras é interessante, entendeu? Então acaba que tem que abrir booster. Se você for trocar tudo por código, eu acho que fica meio caro. Você tem que chegar e abrir um pouco disso daqui também. Olha só, tirei o Cabotops, é importante, eu não tenho, sabe? Tem um deck aí de Cabotops com Omastar, né? Pra galera do item lock, vai ser um negócio interessante. Olha aí, abriu o Anfaros, o Anfaros eu já tinha 4 do regular. Ok, mas isso daqui agora pra mim é trocável. Já tá pronto aí pra trocar por códigos. E já me dá um upzinho aí pra próxima coleção, quem sabe? Olha só, tudo carta nova. Acaba que você tem que abrir essas cartas comum em comum. E é muito difícil você sair trocando tudo isso. É muito melhor você sair tentando pegar elas aqui, sabe? Tipo, abrindo um pouco de booster. Eu recomendo sempre que você abra de 2 a 3 boxes aqui no online. Eu vou tentar abrir 200 aqui, se não demorar muito, por exagero. Mas precisar, não precisar. Espero só que não falte nada. Igual o Emolga, que é uma carta importante. A gente abriu ali o Almanite. Vamos ver se com 100 boosters a gente consegue fechar o set de treinador. Se fechar o set de treinador, eu já começo a achar que compensa a gente buscar ali atrás só do... Só das que faltarem mesmo. Não compensa a gente abrir 100 boosters atrás de ultra rara. Porque não vai vir ultra rara. Aqui, ó. Mas... As Estrelas Prisma eu não peguei nenhuma, tá? Então eu tenho que abrir o Tapu Koka aqui. Eu tenho que abrir o Chaimim. Eu tenho que abrir o Estádio de Fada. Mas é uma, né, cara? Vai vir, entendeu? Olha aí, o Venossaur... É, é, tipo... Eu já tinha o Venossaur Full Art, né? Então esse regular aí também tá pra troca. Todos os regulares que a gente for aí abrindo vão estar pra troca. Olha aí, abriu o meu Zero Hora. Olha só, já tá... Por que que eu tenho dois Zero Hora desse? Você sabe o que que aconteceu com o outro, né, cara? Porque deu certo a nossa troca lá. Já, entendeu? Foram um booster, um Zero Hora. E ele é uma carta rara holográfica. É meio chato de tirar. Olha aí, abrimos um Prime Ape. É, dessa vez... Eu sei que vocês já falaram muitas vezes que o Sunser rasga o código. Faz isso em live. Olha aí, nosso Charminha Estreloprisma. Faltam mais dois Estreloprisma só dessa coleção. É, basicamente... Tipo... Dessa vez eu também não consegui fazer em live pelo problema do computador. Mas quando eu tiver com muitos códigos, eu não tenho problema nenhum em ofertar códigos pra vocês. E vocês me darem a carta que eu preciso. Não vejo problema algum. Esse maquizinho de Alola vai ser interessante, hein, cara? E aí, é outra carta que tem que ter, né? Até agora eu tenho uma. Tem que tirar mais dele. Porque é uma carta que se precisar jogar, vai precisar de umas duas, três ali, dele no deck. Eu acho interessante. Uma é de lei. Pelo menos uma. Olha só. Aqui a gente tá abrindo o Roned, mas não estamos abrindo o Dual Blade, né? Ali o... Chama Dual Blade, cara? Ela não chama ela. Ela chama Dual Blade, né? A gente vai abrir ela alguma vez aqui. Eu vou comentar direito. Porque agora eu não me recordo mesmo. Ó, Nine Tales é interessante ter uma de tete. Até na minha bylist mesmo, no vídeo de review dessa coleção. Que eu falei com vocês. As energias básicas é interessante, hein, cara? Abrir vários boosters pensando nelas. Olha aí. Abrimos os Angus. É uma rara holográfica. É meio difícil de tirar. Mas não joga nada. Mas pra nossa coleção tá aí. Olha só. Mais um Communication. A gente já tá fazendo aqui as... Pra montar aquele deck Rogue depois. Hitmon Tcham, Hitmon Lee, Hitmon Top. Pra próxima coleção. A gente vai abrindo aqui. Energia. As energias básicas aí. Fechando a coleção. Olha aí. Abrimos mais um Girash. Um quinto Girash. É... O Girash vale muitos códigos. Então já, ó... Já entrego eles aí pra gente conseguir umas troquinhas depois. Olha aí. Abriu um Bronzongue. Que não... Não toma dano de fogo, né? Os pokémons metálicos. Abriu o Meow. Cadê a nossa espadinha, hein, cara? A espadinha não tá saindo. Olha aí. Exeptor de Alola. O Reprint Dragão. É muito da hora ter essa carta online. Com certeza vai ser um deckzinho que a gente vai montar aí muito em breve aqui. Eu me perdi totalmente das ultra raras de quantas vezes a gente tirou aqui. Mas... Vamos passando, né? O Girash, na minha opinião, por exemplo, é uma ultra rara, cara. Tipo, é muito absurdo tirar ele. Olha aí. Tiramos um Latius e Latias. Mas eu consegui pegar, cara. Que é uma das artes mais lindas de todos os tempos no Pokémon do CG, na minha opinião. Aquele do coraçãozinho. Cara, eu fechei o meu set. Eu tô com quatro Latius e Latias de coraçãozinho. Olha aí. Abrimos dois aliados em sequência. Cara, os nossos boosters estão meio roubados, né? Vamos abrir isso aqui, cara. Tá valendo muito a pena. Erreza. Estamos dando muita sorte. Mais um Anfarinhos. Três boosters em sequência. Três ultra raras. Eu acho que isso aconteceu, hein? E gravei. Que loucura. Olha só. Até a Rapidash também é uma carta, tipo, okzinha aí. Vamos supor que precise dela um dia. Abrimos uma Clef. Que até agora nada da espadinha, hein, cara? A espadinha é incomum e a gente precisa de quatro dela pra poder jogar, fazer o deck brincadeirinha lá. Abrimos mais um Shymin. Precisamos de dois Shymin? Claro que não. Vamos já desovar isso aí atrás de códigos. Olha só. Abrimos um Pidgeot. Meio tenso aí. Pidgeotzinho é meio canseiro de fazer jogar isso aí, viu? Olha aí. Outro Monkey de Alolo e outro Reverse, hein? Então, ó. Já fica bonitinho até na deck lixa ali. Já vamos equilibrando esses rolês. Cara, nenhuma espadinha. Olha só. Mas tira um Omastar do item lock. E olha que tem gente que tá cogitando jogar com isso aí, hein? Austrália. Player grande, hein? Omastar e Cabotop. Vocês estão achando que isso aí é Rogue? Eu vi gente grande falando que vão jogar com isso aí. Primeiro estágio que a gente tira aqui. Floresta de Veridian. E era basicamente isso. É isso o deck. Tipo, não leva mais nada mesmo. Nada, nada, nada. Olha aí. Incineror, regular. Esse aqui eu já tinha pegado quatro também. Eu peguei todas as ultra raras. Então, mais moedas de troca aí pra nós. Eu gastei... Deixa eu saber quantos códigos você gastou até agora. Cara, pra pegar o Jouton. Peguei três Joutons. Eu gastei em torno de 700 códigos. Mas eu peguei tudo. E isso daqui é brinde. É extra. Porque eu não tinha comum nem comum nenhuma da coleção. Então, antes, pra pegar tudo, eu gastei em torno de 700 códigos. Mas o Jouton é caríssimo o Jouton GX. Se você for olhar o código dele online, você vê gente que tá vendendo barato. Barato. Sério. De promoção, assim. É em torno de 8, 10 dólares. Entendeu? E lá no Ebay, o único que você acha mais fácil tá em torno de... Olha aí, Starman. Será que vai jogar Latias e Latias? A gente não tinha nenhuma. Já temos a primeira. Pelo menos a primeira. É... Então, tipo, cara. É muito caro, sabe? O código ali no online é tipo 44 reais no Ebay. Entendeu? Então, pegar esses três aí já no meio desses códigos pra mim valeu muito a pena. Foi meio difícil achar, mas achamos. Olha aí. Mais um Giraxi. Caramba. Foi meio... Tá supimpo aqui, né? Porque das outras vezes, vocês lembram que quando eu precisava de holográficas competitivas não vinha mais... Mas não vinha, meu amigo. Não vinha nem a pau, cara. Tipo, Jump Luff. Cara, Jump Luff. Nem existe Jump Luff. A gente abriu o Booster aqui e não achamos nenhum Jump Luff. É absurdo. Tirei o Nidoking. Agora eu lembrei do deck da Nidoking, né, cara? O Nidoking é interessante, hein, cara? Bedrill. A gente não abriu o Bedrill aqui ainda. Tem umas cartinhas ali de Bailish meio tensas aqui que eu vou torcer pra abrir. Olha, abrimos um Electrolde holográfico. Pode ser uma Tete. Acho que não precisa de mais do que duas dessa carta. Uma, duas no máximo. Então já tirei a minha uma aí. Esse aqui é da hora, mas precisa de quatro. Será que vamos abrir quatro? Esse aí é da hora. Eu acho esse aí bem interessante, viu? Olha aí. Abrimos um Zorua Reverse. Nada da espadinha, hein? A espadinha cruzada, ela tá de greve aqui do canal. E nada de Bedrill também. Queria uma Bedrill. Ó, o Taurus ali. A gente começou a abrir os Taurus. Pode ser um Deck Rogue também pra gente analisar aqui no canal. Olha aí. Abri um Pinsir. Pinsir? Pinsir? Cara, eu quase perdi no pré-release por um Pinsir. Velho, se você foi o mano do Pinsir, cara. Abraços aí pra você. Foi muito louco, cara. Eu fui salvo por uma moeda. Eu fiz o Nossaur, Celebi. Energia. Energia. Tô pronto pra ganhar o jogo, né? Vai. Energia, energia, energia. Tô no turno colocando uma energia por turno. E ele veio com o Pinsir. Ah, resga o Girash é mata, hein? Caramba. Girash. Tô abrindo meus 7 Girash praticamente em uma box. O que é totalmente impossível na Booster Box real. E aí, mano, o Pinsir, se der duas caras, você sobe o Pokémon do cara, né? E eu e o meu Deck era Venossaur, Celebi, tipo, sabe? Snorlax e o resto era energia. 35 energias e 3 cartas trainer. É, então, tipo, ele não tinha outro. Ele acertou as duas caras. Perdi o primeiro jogo. No segundo jogo, ele achou o Pinsir de novo. Deu uma cara em cima do meu Venossaur. Só tinha o Venossaur de novo. Aí a segunda deu coroa. Aí eu ganhei o segundo game e depois ganhei o terceiro game. Mas foi por... Uma cara! Uma cara a mais ali. Ele deu três caras. Se tivesse dado uma sequência de quatro caras ali, eu tinha perdido já a primeira rodada do pré-release. Ia ser meio tenso. Olha aí, abrimos mais Tag Team. Caramba, tá vindo muito, muito, muito fácil, na minha opinião, essas ultra-aras. Vou trocar por código aí, velho. Esse negócio tudo de novo. Pô, aqui a gente tá aqui gravando vídeo de boa, suave. Vai faltar umas treinadores aqui, né? Já vi que vai faltar. Vai faltar umas cartas meio chave. Esse Monkey aí também. Hum, não vai precisar de mais do que um desse não, né? O roxinho. Se precisar jogar, não é muito mais do que um. Ele é mais um Pokémon habilidade do que o ataque dele em si. Se o ataque dele em si é legal ou pré-release. Mas eu acho que fora do pré-release não é legal assim, ó. A gente tá abrindo carta inédita até agora, hein? Essa é a minha preocupação. Tipo, a gente não abre as... Ah, nem as meninas ali que não jogam muito bem. Olha aí, um Latios e Latias Full Art. A espadinha que é bom, absolutamente nada. Olha aí, a Aurora. Reverse, a gente tem um Anitta. Anitinha já tem uns três aí. Tá fechando aos poucos o set dessas meninas aí. Tem que ficar de olho nas Estrelas Prisma, né, cara? A gente não tirou o Tapu Koko. A gente não tirou o Estádio das Fadas. Porém, a gente abriu dois Chaimins. Chaimins abre bem fácil, né, cara? Toda box, praticamente... Eu vi alguém postando isso em rede social. Que, tipo, Chaimins e Estrela Prisma saiam um por box. Toda box tinha um Chaimins e Estrela Prisma. Fechamos o Floresta de Veridia. Acho que estamos terminando. Eu acho que não vamos precisar mais do que sem vocês, né, cara? Não faz muito sentido a gente abrir 200 aqui, não. A gente sabe muito bem o que a gente quer. A gente não abriu Mimikyu Fada. É uma Tete interessante. A gente não abriu na Niteu Jalola Fada. É uma Tete interessante. A gente precisa de uma dessas cartas. Mais um Tag Team em Venossaur. Agora, a questão é... Está tão bom de Ultra Rara que estou com vontade de continuar abrindo, mano. Porque, pô, essas Ultra Rara a gente troca por código depois de uma forma muito suave. Mas muito suave mesmo. Olha ele, cara. Eu tenho cinco. Cara, essa carta é bonita demais. Dá conta. Meu Deus! Essa carta é muito fera, velho. Vamos lá. Olha aí. Nossas coisitas. Abrimos um Exector de Aloro Dragão Reverse. Cara, será que eu estou, num momento, numa vibe boa, velho? Será que continua abrindo esses Boosters? Olha o Dragonite que busca Apoiador. Chamada rápida. Esse aqui agora tem três, porque eu já tinha buscado dois dele. Eu achei que dois era suficiente. Então, essas cartas raras holográficas que jogam, eu fui atrás delas ali de uma forma mais suave e mais rápida. Olha aí. Mais Incinerors. Eu tentei ir atrás dos Fuartes, mas ele estava bem falta, sabe? No Pokémon que seja online, ele nas trocas públicas. Aí eu só desisti mesmo. Olha aí o nosso garoto. Falta só estádio de fada agora. A gente já mata as Estrelas Prismas. Eu estou achando que a gente abriu muito Ultra Hara. Sério, foi muito Ultra Hara. Foi muito bom esses Unboxes aqui. Ok. Espada, vou ter que buscar ela no braço mesmo, porque ela não quer sair. O Apito de Juiz também, eu acho que eu não consegui muitos, né? Pelo que eu entendi, acho que eu não consegui muitos dele. Ahn, ok. Agora a gente começa a dar um pouquinho de azar. Bom, eu vou fazer o seguinte nesse vídeo. Eu vou fazer o processo reverso. Pela primeira vez eu vou vender cartas online. Olha aí, abrimos um Gengar Mimikill. Eu vou vender cartas online então, cara. Vou pegar as cartas que eu abri aqui. Vou ver quanto que elas estão custando. E peço. Simplesmente coloco lá. Começando a buscar uns Boosters em inglês. Depois que eu pegar esses Boosters em inglês, eu troco por uma ou outra outra Hara aí que... Eu precisar da coleção. Uma comunicação Pokémon. Uma Erika. Caramba, a gente não abriu Erika, hein? Pra vocês verem, velho. A Erika é bem embaçada, hein, cara? A Rara Holografo. A gente já abriu três Giraxis, zero Erikas. Mas a Erika... A Erika, meu caro. Olha aí, tiramos os Up's Reverse. A Erika eu já tinha pego também nas minhas trocas, tá? Eu peguei a Erika e foi bem de boa. Foi bem tranquilo. Agora a Erika, se for pra ter mais, só se for as Fuarts mesmo. A maioria dos decks estão usando uma, duas cópias, né? E quando o deck... Eu lembro de um deck, eu não lembro agora qual era o deck. Abri a Doublade e não conversei sobre ela, né? Acabei que me distraí. Esqueci sobre o assunto dela. Continuando aí com o Bronson. Eu acho que a gente abriu uma boa quantidade de Raras aqui. Eu acho que tá na hora da gente sair em busca das cartas que a gente quer mesmo. Olha aí, abri mais um Rupa. Já tinha quatro dessa versão regular. Olha aí, é uma Nita e a Nita Reverse. Cara, ainda bem que eu não tirei nenhuma Fu... Cara, eu não tirei nenhuma Fuarte... Treinador, né, cara? Das meninas aí. Que elas... Seriam... Seriam desperdício de Ultra Rara aqui no online. Já tenho todas as Comunicação Pokémon. Agora sim, fechei. Olha aí, Ege Slash. Acho que vai uma Ege Slash no deck de Doublade. Por que não? Sobre a Energia Básica, cara, eu achei da hora aqui, mas... Não sei se de todas, né? A gente abriu meio equilibrado aqui. Metallica, por exemplo, tem oito. Eu acho que não abriu equilibrado, não. Abrimos ali um War Turtles. A gente pode também pegar isso no online, né, cara? Nas trocas públicas eu acho que vai ser muito mais suave. Já tomei uma Jasmine na cara ali com esse rolê. Vamos lá, continuando aqui. Cara, estamos nos nossos... Vamos abrir só 100? Vamos aqui para os últimos... Seis Boosters. Abriu um Rupa Rainbow. Ok. Será que usa mais do que um Rupa Rainbow? Porque às vezes eu já guardo ele Rainbow. Se for só um, abriu outro Mercado Negro. Até agora nada do Estádio de Fada. Mas a gente pode fazer uma troca, né? Elas por elas aqui, né? Uma troca justa. Olha o Mimikill aí que eu queria abrir. Faltou a... Ah, nem tem o Jalola Fada, né? Essa aqui ainda está faltando. O Mimikill Fada, bem interessante abrir ele. Vamos lá, vamos lá. Aerodactyl, nosso segundo. Segundo Aerodactyl. Depois a gente vai atrás de mais dois. Acredito que a gente consegue fechar muito, muito rápido isso daí. Ok, mais Pincers. Esse é o último. Bom, então... Acredito que é isso. A gente finaliza aqui. Sua troca foi concluída. Sua troca foi concluída. Caramba, eu não fiz esse tanto de troca. O jogo vai bugar? Eu não consigo mais sair dessa tela? Cara, eu não fiz esse tanto de troca, tipo... Estou preso? Eu não vou conseguir voltar no meu vídeo? Parece que eu estou preso no bug da troca concluída. Ah, jogo, para! Ganhei. Venci. Vocês acharam, né? Achou. Qual troca foi concluída? Uma. Uma troca foi concluída. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que está funcionando esse rolê aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Ofertas públicas. Cartas da... Da União de Aliados. Vamos lá. Aplicar. Vamos colocar aqui, ó. Giraxi. Quanto está valendo um giraxi? Olha só. Aqui o cara está dando dois giraxias por 14 códigos. Eu, na verdade, né? Estou dando. O cara está dando dois. Aqui o cara quer 3 por 20 códigos. Cara, e qual que é o valor real? Eu quero comprar. Opa, vamos mostrar aqui, ó. Calma aí. É porque eu não tinha dinheiro, né? Para comprar. Vamos ver aqui, ó. Quanto que está? Agora que eu desmarquei ali. Vamos achar um valorzinho meio justo. Alguma troca onde eu tenha que dar boosters. Acho que vai trocar bem rápido esse giraxi, hein? Bom, pelo que eu entendi ali, a galera está dando 7, 8 pacotes nele. Se eu anunciar por 8 pacotes aqui, vai sair muito, muito fácil, muito rápido, né? Então, bora para isso? Caramba, é nada, hein? É nada, hein? 12? Parece que 12 a galera está pagando. Cara, vamos por 12, então. Não custa nada, não é mesmo? Bom, o Tio Sun está recebendo vamos de pacotes. Aí tem que colocar aqui união, né? Eu acho, senão vai demorar demais. Vamos colocar aqui, ó. 12. Vai que a gente consegue uma booster box aqui no nosso giraxi. E vamos colocar... O giraxi não vai estar para troca, lembrei. A gente vai ter que sair da troca. Volta lá. Vamos na nossa coleção. Vamos ter que marcar essas cartas para troca, senão a gente não consegue fazer nada. Vamos lá. Aqui, vamos marcar para troca. Vamos mostrar isso novamente. Eu não marquei não, né, cara? Vamos mostrar novamente. Vai acabar mostrando novamente. Vamos mostrar novamente. A gente pode trocar esse Venossaur. A gente pode trocar esse Snorlax. A gente pode trocar esse Gengar. A gente pode trocar... Está faltando ali ainda um E-Lord para mim. Cara, a gente pode trocar um Xaymin desse. Por que não? É isso? Eu esqueci alguns, né, cara? Tipo, Rupa e tal. Esses bichos estão faltando certeza. Que passou aqui e eu não percebi. Vamos colocar aqui como troca. Aqui como troca. Os Zápidos também a gente pode colocar como troca nesse momento. Eu acho que é interessante. O Rupin aqui, Rainbow, eu não faço questão. A gente pode trocar Latios e Latias. Um deles, pelo menos. A gente pode trocar esse Rapaz Fuarte. E a gente pode trocar esse Rapaz regular. Vamos ver se a gente consegue achar uns códigos loucos aqui. Hoje, pela primeira vez, fazendo o processo reverso. Vou colocar aqui, ó. Eu quero códigos, na verdade, né. Aqui eu quero códigos, pacotes. União. Quero 12. 12 pacotinhos. Pelo meu. Girashi. Por que não? Vamos pôr 11, vai. E o Girashi de promoção do online. 11. Pronto. Vou colocar por 24 horas. Aí. Vai que a gente ganha. Né? Se ganhar. Show demais. Pacotinhos. Digitou ali, ó. União. Tranquilidade. Vamos pedir 11. Vamos pôr o Girashi. Vamos passar as cartas baratas, porque a gente quer só carta outra rara agora. Tipo, só carta bonita. Não tem tanta necessidade. Vamos de pacote. União. Vou colocar 11. Eu acho que os hábitos a gente pode passar por uns 5 pacotes, tá? Os hábitos reversos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o nosso... Pô, a gente abriu o Girashi demais, mano. A sorte sorriu pra nós aí nessa. Vamos lá. Zapdos. A gente quer esses Zapdos aqui pra... A gente não. A gente quer códigos. Tio Sam. Não faz o rolê invertido. União. Simcão. Tio Sam. Pokémon. Zapdos. Bom. É... Tem uma carta que eu sei quanto que tá valendo, que é o Venossaur. O Venossaur tá valendo em torno ali de 4 códigos. Então, eu também já vou colocar os Venossaur pra venda. Tudo bem? Tipo, vou colocar o Venossaur por 3 códigos, na verdade. Bora colocar os Venossaur por 3 códigos? Vai vender rápido. A ideia é que venda rápido mesmo. Vamos lá. 3. A gente coloca aqui o Venossaur. Show de bola. E mais uma troca pública pra pacotes. União. Vamos colocar 3. E o nosso Venossaur ali de novo. É, uma carta que eu lembro do valor é o Latios. O Latios eu acho que a gente pode pedir 5 códigos nele também. É bem tranquilo pedir 5 códigos. O Latios, bonitão. Eu troquei os meus por 10. Então, vamos testar. Não custa nada. Tentar ao menos. Já os regulares, a gente... Putz, os regulares, eles não valem absolutamente nada, eu acho. Vou pedir 2, mas vai ser por caridade, sabe? Mas, normalmente, 2 é o limite, né? Ninguém pede menos do que 2 numa outra rara. Olha aí, a gente já tá começando a trocar. Ninguém pede menos do que 2 numa outra rara, né? Então, vamos pedir 2 numa outra rara. Nada mais do que justo. E ali no Fuarte eu vou pedir 3. 3. Vai. Olha só, ganhei 3 aí de algum. Deve ter sido o Venossaur, que trocou mais rápido. Que é uma carta que joga muito e, realmente, você acha ela mais por 4 ali e tudo mais. Ela é mais embaçada. Bom, criei várias trocas aqui, né? Agora, meu amigo, eu vou atrás de algumas cartinhas chaves. Vamos atrás de troca boba? Vamos lá, é... Doublade, cara. Será que compensa vir aqui e pesquisar isso? Doublade? Eu quero uma Doublade. Tipo, olha lá. Por Tempestade Celestial, o cara tá trocando o quê? Por um Booster, ele tá me dando a linha de Doublade inteira. Eu não quero isso, né? Eu não preciso disso, tipo... Sabe? Por um ali. Doublade aqui. Cadê as Doublade? Doublade. Por um. Dois, dois. Aqui já ficou até caro, hein, na minha opinião. Bom, a Doubladezinha a gente tira essa base daqui. Aquele eletro... Como é que chama aquele carregador, cara? Carregador. Deixa eu pôr aqui. Eletrocarregador. Olha aí, a galera tá trocando 4 eletrocarregador por um Booster. Eu acho bem justo. O eletrocarregador dourado, ele é 2. Mas eu ainda não tenho muitos Boosters aí, suficiente. Vamos guardar aí um pouco mais. Cara, como assim faltou esse eletrocarregador? Que vergonha, né, cara? Tipo, não faz sentido nenhum. Ó, eu vou fazer umas trocas aqui meio sujas, tá? Vamos lá. Eu quero eletrocarregador. É treinador, tio-san. Eletrocarregador. Eu quero simplesmente 3. Alguém vai ter esses 3 pra passar. Não vejo problema nisso. E eu vou dar, cara, não vou dar código nem da coleção nova, mano. Eu vou dar... Eu vou dar 2 aqui de Soylua 4. E é isso aí, seja o que Deus quiser, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fechar aqueles eletrocarregador lá. Agora vamos na troca pública aqui de Aerodactyl. Vamos ver aqui os Aerodactyls novo. A gente pegou 2. Vamos pedir 2 também. Alguém vai ter 2 pra passar disso aí. É bom que a gente faz só uma troca por vez. Cara, nesse Aerodactyl, vamos dar... Vamos dar 3. Vamos dar 3. Tá meio que levemente equilibrado. Quem quiser, já assiste esse vídeo aí. Vai ter 24 horas pra poder trocar esse rolê. O que mais que faltou pra nós ali, cara? De mais tático, assim, vamos dizer. Falando, faltou... Vamos dar uma olhada na nossa coleção. Pra gente já fazer isso daí. Vamos vir aqui... Aplicar... O Aerodactyl a gente vai conseguir. Charizard é a deck inicial. Esse menino aqui é bom. B-Sharp, talvez role da gente pegar mais B-Sharp. Dou Blade eu pedi. Gairad está na conta e trocável. Vamos lá, vamos lá. Weylord, estou esperando. Nidoqueen, cara. Nidoqueen. Nidoqueen é um rolê embaçado, né? Bom, vamos fazer aquela troca nossa do Fair Play, não é mesmo? Vamos fazer a troca do estádio pelo estádio. Afinal de contas, é um Estrela Prisma por outra Estrela Prisma. Na minha cabeça faz muito sentido as pessoas trocarem. Eu só não lembro dele, tipo, eu estou recebendo... Eu estou recebendo... Cara... É maravilha? Como é que chama, cara? Não é isso. Esqueci, vamos ter que filtrar aqui mesmo, porque eu não... Não me recordo. Ah, ele chama Encantado. Não é maravilha, é Encantado. Vamos lá. Mercado. E pronto, galera. E aqui, enquanto você tiver paciência, você vai fazendo trocas e vai conseguindo coisas. Quais trocas a gente conseguiu fazer? A galera comprou o meu Venossaur. E a galera comprou o meu Venossaur. Estava bem barato mesmo. Então, tipo, para mim não tem problema. Por mais que a gente ganhe... Tomara que a gente ganhe esses códigos aí, para eu depois ir atrás da minha comunicação Pokémon Dourada. E quem sabe uma Zérica Full Art por aí. Eu acho que aqui a gente já matou a coleção. Está tudo certo, pelo menos da minha parte. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Foi um unboxing, foi umas trocas, foi tipo, tudo meio que junto e bagunçado. Mas está aí. A minha conta está atualizada e tem umas coisinhas aqui que eu quero mostrar para vocês. Que é muito louco e eu estou ansioso para gravar com isso. Pikachu. Olha esse rapaz aqui. Ha! Vamos gravar uma gameplay com isso aqui, cara. Vai ser da hora. Já dando aí os spoilers para vocês. Jotion. Caramba, mano. Estou com três Jotion GX. Vai ser bem da hora. Flareon também é outro deck que eu quero trazer para vocês. O mais rápido possível. Olha aí, cara. Que coisa maravilhosa, velho. Essa carta aqui, ela é extremamente linda. Eu queria tanto ter essa carta na vida real, igual eu tenho online. Cinco cópias. Vaporeon também. Então estamos atualizados. Junto com os meus códigos, eu fiz o VAR. Tá? Desse daqui. E eu também peguei os IVs, tá, galera? Tipo, eles não são tão interessantes assim. Mas a gente, tipo, está aqui com os IVs GX, tá? Estão aqui os três. Peguei dois de cada, tipo, só que simplesmente pela arte, para a gente poder usar bagunçando. Mas eles fazem exatamente a mesma coisa, tá? Eles vieram muito barato para mim nas trocas. Então, por isso que eu acabei pegando. Mas a gente está bem pronto aí para jogar com muita coisinha nova. A conta está atualizada, finalmente. Que vem a Soilonovit. Você não tem a conta da Pokémon Company? Cara, mas as promos fazem muita diferença. Então, eu sempre manter essa conta bem atualizada. E agora, estou com tudo aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo aí, meio que... Se você não sabe como funciona a troca e tudo mais. Se por acaso você está meio apavorado vendo suas cartas cheias de cadeado. É porque você está pegando as cartas com moedas. Se você comprar com moedas, realmente, elas não podem ser trocadas. Tem que ser código de, assim, ó. Código igual aqui, ó. Cara, é muito código. Você tem que ir fazendo várias, 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 várias. Duas pilhas aqui, velho. Tem código aqui, tem código aqui. E, velho, e, na verdade, mais uns 600 que comprei e chega por e-mail, né? Então, não tem condição de você ter todos eles físicos, assim. Gente, muitíssimo obrigado. Código no Pokémon do Seja Online está escasso. Que vocês tenham isso daí, cara. Tomara que apareça, sabe? Porque, velho, que apareça mais gente vendendo código. Eu sei que está muito em falta para a galera, no geral. Comigo foi difícil já nessa coleção. Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like nesse vídeo. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E, Brawlfish dos Brothers para encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Woo! E, Brawlfish dos Brothers para encerrar.